Uhul! Vambora! Que nem o Silvão, sete e oito! Um, dois, um, sete e oito! Caramba, né? Olha o quadril, olha o quadril! No ombrinho, no ombrinho, no ombrinho! No passinho, no passinho, no passinho! Sérgio! Quanto tempo tá corrito essa sombreira? Tira essa sombreira, Sérgio, vai! Deixa eu te ajudar a tirar, vai! Sérgio, que coisa incrível, que saudade que eu tava! Sabe do que que eu me lembrei? Essa nossa dancinha? Olha, o pessoal de casa lembra, entendeu? Da dança dos famosos, que a gente participou junto! Tava lembrando muito dessa época! E nessa temporada aqui do Nosso Tempero, Sérgio! Te chamei, óbvio que eu tinha que chamar meu amigo, pra gente falar de saudade! Saudade! E queria que tu contasse um pouco de tuas saudades! A gente tem muita coisa pra conversar, mas antes, dá uma olhada pra essa sala aqui, Sérgio! Olha o que que a gente fez aqui! A gente trouxe um monte de coisa do passado! É, mano! Queria ver se tu olha pra alguma coisa aí, e você lembra da infância, lembra das brincadeiras! Tu brincava de bolinha de gude? Bolinha de gude! Porra! Uma das poucas coisas que eu era bonzão, assim, quando era... Não, bolinha de gude! É que é! É uma mira boa, assim, né? De... É... Acertar lojão, assim, essas paradas! O que que mais é que tu brincava? Totó tu brincava? Totó no Rio de Janeiro de Janeiro? Totó! Totó! Das poucas coisas que eu posso dizer na minha vida, que eu sou sinistro! Amorou, rapaz? Olha só! Respeita o negão no Totó, que bagulha aqui é doido! Certo, irmão? Totó! Mais uma coisa, né? Porque a bolinha tu era sinistra também! Eu era não, assim... A galera da minha rua era muito sinistra, sabe o que? E tu cresceu antes, Sérgio? É, pô, eu sou de Madureira, né? Nascido e criado, conhecido e considerado. Mas o Totó mesmo era na Penha. E essa infância em Madureira brincava de que na rua? Fazia muita bagunça, não? Muita zona, né, cara? Muita, muita zona! Mas desde pequeno? É, mas, pô, mas é maneiro pra caramba também, assim, que tem saudades de cheiros, né? De, pô, de... Assim, pessoas, né? Seres humanos. E falar nisso, pô, brother, é muito bom estar aqui contigo. É uma saudade muito legal. Muito legal, né? E eu posso dizer assim, ó... A gente não se esbarra tanto, né? Sim, sim. Mas o lance é esse, quando a gente volta, a gente se encontra aqui agora, parece que voltou tudo de novo, assim como... Parece o dia que a gente se conheceu. A gente passou, cara... Putz, foram três meses de Dança dos Famosos? Pode crer. O cara virou meu melhor amigo, eu vou ficar parceiraço. Você já sabe que aqui no nosso Tempero de Saudade, aqui a gente fala de saudade, tem uma caixinha que a gente chama Caixinha da Saudade. Saudade? É. Eu vou puxar algumas coisas aqui, fotos, podem ser palavras, e você vai me falar alguma coisa sobre isso. Então, vamos por essa aqui primeiro. Um fato marcante da tua... da tua vida. Conta pra gente. Eu tenho dois filhos, né? É... A Luiza e o João Felipe. Então, assim, porra, ela por ter sido a primeira, foi assim, foi um... Caramba, foi um... Caramba! Caramba! Que que é isso? É isso mesmo? Pois é assim, mas foi definitivo, né? É porque... É marcante demais, né? Você pegar um bebê no colo, né? É. O teu filho no colo, você fala a primeira vez... Nossa! É porque, assim, é... É como se fosse, de repente, aquela possibilidade da gente, que é criatura, se transformar em criador, né? Aham. Sérgio, mais uma, tá? Madureira! Oh, esse bagulho! Madureira! Ah, de acordo com o Arlindo Cruz, é o... o meu lugar, né? É muito importante você saber de onde você veio, entendeu? E, assim, pô... Pra mim, graças a Deus, assim, pô... É... É... A vida tem sido bastante... Bastante legal comigo, assim... Generosa. É, bastante generosa. E, assim, é... Eu gostaria muito que as pessoas que vêm desse lugar, ou de lugares semelhantes a esse, pudessem ter, também, assim, uma vida um pouco mais legal, entendeu? Ô, Sérgio, e essa... Eu vou te mostrar umas fatinhas aqui, eu quero começar por essa. Isso é o quê, hein? Aniversário? Ih, mas... Ah, é? O meu aniversário. De quantos aninhos? Pô, 5.2 turbinado. 5.2 turbinado. 5.2 turbinado. É, respeita o negão, mas acabou. Respeita número baixo. 67? Sou 67, pô, me respeita. Então, pô, a parada foi essa. É o Mundo Coloridão, que é a minha última canção, meu último single, né? Que é uma música do Gabriel Moura, né? O Balu, que era do Farofa Carioca. Ele fez essa canção pra mim, né? O Mundo Coloridão. E, assim, pô, eu desejo um pouco que o mundo seja isso, também. Mais colorido, entendeu? Quanto mais cor, melhor, né, cara? Sérgio, e essa aqui? Aí. Ô, isso aqui é o quê? Londres? London Eye? É isso. É Sérgio na Londres. É, vagabundo. Cidadão do Mundo, né? É isso. É de Madureira, mas é pro mundo, pô, pai. Vai longe, né? Vai longe lembrou que era de Madureira. É, pô. Tem que lembrar, brother. Tem que lembrar, tem que lembrar mesmo, porque é definitivo mesmo, assim, essa parada, entendeu? E essa fotinho, quem são? É, Luísa, Beatriz, minha senhora, e o João Felipe. João Felipe. É. Ô, Sérgio, não dá pra gente falar, já que o nosso tempero aqui é um tempero de saudade, não dá pra gente falar de saudade e não pensar em comida. Sim! Eita, caralho! Porra, demorou pra abalar, hein? Porra, tava da hora. Tá falando pra caramba até agora, não apresentou nada pra gente, compadre. Sérgio, o que que tu sente saudade? Mas eu quero saber da tua comida de infância, não é uma saudade recente, quer ser uma saudade lá de infância. Eu lembro, por exemplo, a primeira vez que eu comi presunto na minha vida. Presunto? Presunto. Primeira vez que eu comi? Foi na escola, assim, né? Porque lá no barraco não tinha, entendeu? Ah, não. Cara, o gosto do presunto. Presunto. Pô, até hoje me saliva, cara. É muito louco, assim, porque foi uma descoberta, assim, tão grandiosa pra mim. Falei, que isso, brother? Presunto. Que bagulho é esse, mano? Ah, entendi. Outra coisa que você sente saudade que você gostar de comer? Ah, por exemplo, na escola. O ponto alto, né? O cume da gastronomia, da escola suburbana, que era, pô, o arroz com peixe. Mentira. Mané. Foi numa festa gênico, ba-libre. E agora com vocês aqui na rádio, tempero de saudade, Sérgio Lourosa! Uhul! E eu, para atrapalhar. Foi numa festa gênico, ba-libre. E na vitrola, vamos ver, que bagulou. A meia-noite, o som de Johnny Rivers. Aquele tempo que você sonhou. Na minha fantasia, o mundo era você e eu. Levanta, levanta, levanta. Performance. Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Lembrava você, um sonho a mais não faz mal. Uhul! Copa nova! Ó, ó, ó. Puta, você... Mas o mesmo? Você cantou muito bem, com certeza na próxima a nota será maior. É o que tem cantando falsete, né? Que porra? É, Paulinho. Falsete é isso aí? Paulinho e Sérgio têm cantando falsete, cara, é tudo agudão, cara. Eu sou grave, né? Baixo, né? Eu sou grave, né?